E aí meu Deus, tudo bom com vocês? Como que está tudo ótimo? E hoje no vídeo eu vou ensinar como fazer Rainer no conteúdo igual do que está Então meus amores, é assim O Rainer é esse Então galera, o Rainer é esse, né? E me sigam lá no meu... Não liguei o abelho de fundo porque meu irmãozinho está aqui Então, me sigam lá no meu FC para uma louca E é esse o Rainer Então, é esse o Rainer Então eu já abri o seu like, se inscreve no canal Antiga o sininho para não se faz mais para não perder nenhum vídeo E hoje eu criei um Instagram para o canal Então já... Se segue lá Então, agora que eu já peguei o áudio Eu vou apertar aqui, nesse mais, criar E vou apanhar em SD E você coloca aí no vídeo que você quiser Vou colocar no bem E eu vou tirar uma capa Aperta aí mais... Vídeo Aperta aí, segurar E somente outro E vou colocar nas fotos Eu já vou colocar alguma coisa Mas eu vou colocar aí no outro Tá? E... Esse é o Out Esse é o Out Que não é bom Então, eu vou fazer alguma coisa aqui Então, eu vou fazer um shake, né? Eu vou fazer aqui Vou fazer um shake Eu vou fazer um shake Eu vou fazer esse aqui assim, ó Fazer Tira pra cá E... Traga essa bolinha pra cá E eu sempre coloco isso aqui Nossa Senhora, meu irmão Tem que escolher tudo bem na hora Que eu tô gravando Que chato E vai ficar assim E aí... E aí... A próxima transição É uma transição que tô no início A gente faz Só que eles não fazem do jeito certo Porque... Eles fazem muito Eles empenham muito daí Tipo, fica assim, ó Fica... Empenham muito E... Colocam assim, né? Então fica assim Viu? Daí também eles fazem do jeito assim Tô meio youtuber, né? Gente... Toda coisa na hora de vocês Não tem que fazer E... Não tem outras coisas E eles colocam O in Ou alto Não Fazer Fazer E eu Fica muito estranho Então O certo é você fazer bem Bem pouquinho E você também Se quiser fazer essa transição, né? Então vai ficar assim Então vai ficar assim Então vai ficar assim Então vai ficar muito estranho Então vai ficar assim Tá bom? Tá bom? Aí Eu faço umas coisinhas assim desse tipo, né? Aqui também tá muito cuidado Aqui também tá muito cuidado E o rosto não é nada dentro Assim, tá bom? Para, menino! Para, menino! Então, Flávia Desculpa, eu tenho que fazer uma mãozinha ali, né? Mas é muito chato Ele é muito chato, mano! Então eu não consegui deixar do meu jeito, né? Vocês viram ali? Então Então a gente vai partir para a outra transição Então vamos ver se ele Girar E trazer para cima Que é bem fácil Se eu fazer isso daqui assim, ó Eu tô testando essa transição com vocês É, onde é que tá nessa transição? É, onde é que tá nessa transição? É, onde é que tá nessa transição? Nossa, foi bem legal E vai ficar assim, ó E vai ficar assim, ó E a gente vai adicionar outra foto E vai ficar assim, ó A gente vai adicionar outra foto eu vou mostrar pra vocês né aqui eu fiz só que essas transições só tinha essas coisinhas que eu fiz né então vai tá passando aí na tela pra vocês e é esse vai né então pessoal esse foi o vai que eu fiz e talvez um dia né eu fiz aleatório eu não vi nenhum vídeo do youtube né eu fiz aleatoriamente então vamos lá pro tutorial né eu já sei que eu tô enrolando demais a gente vai te chamar e faz a mesma coisa que fez só que... ai meu deus eu não consigo explicar é assim né faz isso, sobe trás pra cá e vira aqui ai será que todo mundo vai falar? não acho que ela vai falar a gente vai falar outra Oi Felipe pelo amor de deus para então fica bem legal né porque não sei então a gente vai fazer isso aqui assim faz a mesma transição só que vai vir com o exato lá em baixo a gente faz assim não sei se vocês interessam agora dá o de zoom não sei como é o nome desse mais não então vai ficar assim né e aí vai abrir o bumbum não vou lá desligar o bumbum não vou lá desligar o bumbum não vou lá desligar o bumbum ah tá porque eu não coloquei a tal coisa ali viu só gente mas por causa de um negocinho não muda tudo né então acho melhor vocês colocarem certo né então agora a gente coloca assim coloca um e diminui agora a gente abre assim né vai ficar assim ó eu sei porque eu tenho uma samaninha é de voltar toda vez que a pessoa vai né mas é coisa de quem faz então vamos entrar em qualquer coisa aqui e vou colocar fazer pegar uma foto que não esteja espelhada tipo qualquer uma né essa daqui pode diminuir vou colocar a outra em baixo pra ficar do mesmo tamanho peraí eu to boiando aqui né ah não não tem que colocar desse jeito não vou colocar pro coloca uma espelhada coloca uma espelhada mesmo tá e coloca espelhada aumenta 10 1 coloca 8 agora pega sai o 25 e coloca 1 diminui não salva ainda pode pegar até fotos repetidas né porque já no caso se você tiver poucas fotos né do seu ídol você pega um pouco de fotos repetidas então vou colocar pegar e fazer essas transições assim normais e pegar e fazer aqui vocês já vão entender porquê eu acho que só essas transições é bom eu vou colocar mais uma eu vou pegar mais uma aqui que foi essa daqui eu vou pegar essa e então eu vou pegar e sair daqui e fazer aqui 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 eu faço assim coloco 1 e aqui por baixo eu já coloco outra foto eu vou colocar até uma repetida aqui mas porque eu não tenho tantas fotos assim não é 1 porque foi uma tela somar e eu tava com brisa de pé então a gente vai fazer a mesma coisa só que no outro lado só que no outro e eu acho não sei se muda muita coisa assim aí e agora a gente pega e faz isso aqui assim ó leãozinho coloca 1 corta aqui embaixo e salva a gente vai salvar quando você vai lá eu volto com vocês então já salvei e agora essa aqui é rodilhas pro e agora eu vou colocar bem certinho aqui colocar esse verde que a gente fez e colocar aqui embaixo e aí e agora fica assim e aí acho que eu tenho que colocar aí bem rapidinho né? e aí 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 acho que eu tenho que colocar aí bem rapidinho né? para o lado da música então eu já abri outra aba eu salvo vou colocar aí uma sede pro né vai saber e eu coloco a música e o vídeo que vai ficar assim e aí e aí e aí e aí para ficar igual do vídeo estar eu corto Um pouquinho de desaquecimento, daí fica assim, ó, bem legal. O começo vai me saber que tá cortado, né, porque se começar com o fundo preto, ele vai provar, ó, fica assim, fica bem legal. Daí a gente duplica ele, e para a parte que começa, o vibe, de novo, se só a moça vai repetida, né, e vai ficar assim. Então, ficou assim, então, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, ative o sininho de notificações, e eu tive uma ideia aqui para ficar igual o DVD Star mesmo. Pega aqui, e faça isso aqui assim, ó, porque o DVD Star sempre faz isso, então a gente coloca assim, e vai ficar assim, eu espero. Deu bem certinho, do jeito que eu queria, então eu vou salvar aqui, e espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. E já que hoje é o primeiro vídeo do canal, eu vou dar corações em todos os comentários. E tchau, e até o próximo vídeo.